Música Programa Artes na TV, oferecimento Sebrae, canetas Posca, linhas e lãs, Colts Corrente, tintas Acrilex, papéis Litocarte, produtos para artesanato kit, realização Caçula Artesanato, Caçula sempre com você. Bom dia família do artesanato, estamos começando mais um Programa Artes na TV e este bem especial. O Programa Artes na TV vai entrar na sua terceira temporada a partir de fevereiro e a nossa equipe está preparando muitas novidades para você que acompanha o programa na Band e nas redes sociais. São novos professores, novas técnicas, novos produtos, tudo para que em 2016 você aprenda a fazer novos trabalhos e se torne um popstar do artesanato. Olha, e no mês de janeiro você vai ganhar um presente da nossa equipe. Todo programa aos sábados terão três passo a passo. Nossa equipe escolheu os melhores passo a passo do ano de 2015 e você vai revê-los. Então, pega o seu caderninho, o seu lápis, porque o Programa Artes na TV, edição de férias, está começando. E no nosso passo a passo de hoje trouxemos novamente para vocês a Samanta Gomes, que você já conhece, que faz um trabalho muito legal em EVA. Bom dia, Samanta. Tudo bem? Bom dia, tudo bom. Prazer em revê-la novamente no Programa Artes na TV. Só que hoje ela não vai trabalhar com EVA, vai trabalhar com os papéis da Philipperson, a linha Philly Paper Decor e a linha Philly Paper Metallics, que são essas linhas que vocês estão vendo aqui, que são papéis super especiais, com um grau de qualidade excelente, com uma gramatura boa para que você possa recortar e fazer vários enfeites de decoração de festas. Quais os tipos de festas, Samanta, que hoje nós estamos vendo em acessórios para decoração das festinhas? Olha, hoje eu trouxe algumas ideias, mas você tem uma infinidade de temas que você pode estar utilizando, tá? Aqui eu trouxe uma ideia para chá de bebê, festas de princesa. Hoje também, assim, está em alta o tema Frozen. Você pode estar utilizando aqui, aqui está um metálico tipo gelo, então serve para esse tema. Aqui você pode usar como festa de boteco. Esses aqui, esse é o que eu vou ensinar hoje, são temas que você pode estar utilizando para pés de 15 anos, casamento. Ou seja, os papéis da Philiperson têm a qualidade e a beleza para você poder utilizar em qualquer tema de festa. E várias decorações diferentes. Então, olha, você que está em casa hoje, o custo é baixíssimo para você poder fazer a sua festa. Basta você aprender direitinho as técnicas de como cortar, de como medir, que a Samanta vai explicar daqui a pouquinho. E você pode, com poucas folhas, fazer toda a decoração na sua festa. Seja infantil, de 15 anos ou de casamento. Qualquer tipo de festa. Com certeza. É isso aí. E o que é que você vai fazer hoje, Samanta? Nós hoje vamos aprender a fazer esse sapatinho aqui. Que é para uma festa de... De 15 anos. De 15 anos. Pode ser casamento. Aqui você pode estar utilizando, colocando um batom para dar de lembrancinha ou balinhas, entendeu? Você pode fazer várias coisas. O que é a sua criatividade mesmo te ajudar. E se vocês perceberem, né? É um trabalho feito com bastante delicadeza. Tem o laço, tem as pedrinhas em volta. Olha só que legal esse sapatinho para festa de 15 anos. Então, vamos lá. Aqui eu vou estar utilizando dois tipos. Que é o decorado e o perolado, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o molde. Você tem esse moldezinho. Ela vai passar para o papel. Esse aqui, no caso, eu estou passando para o rosa. Vou fazer uma decoração de 15 anos, né? E esse aqui, você pode estar usando para um casamento. Então, é decorações bem delicadas que você pode estar vendo. Então, você vai passar com a caneta ou lápis para o papel. Passou o molde, você vai recortar. Vai estar com esse molde. Tá? E logo em seguida, você vai ver que tem umas marcaçõezinhas nesse molde. Que são onde nós iremos estar fazendo a dobradura, né? Onde a gente vai fazer a colagem. Você vai utilizar a própria marcação do molde. É muito fácil. Você não tem nem os tipos de dificuldade. Não, a mão, ou então você pode, se você tiver algum tipo de dificuldade, pode usar uma régua, um lápis. Tudo isso vai te ajudar na hora de você estar fazendo essa marcaçãozinha. Vai utilizar também uma cola bastão. Que vai te dar segurança na hora de fazer a colagem. Que é essa colinha aqui. Praticamente, já estou com quase tudo já marcado. Vou marcar aqui. Esse molde, você pode estar utilizando das duas formas. Esse aqui, eu não usei esse lacinho. Mas o molde já vai com o lacinho. Para que você possa fazer a decoração, se não quiser gastar mais... Tem a opção de fazer o laço com a fita. Ou então com o próprio papel. Com o próprio papel. Então você vem aqui, termina o outro lado. Agora, para dar uma delicadeza de trabalho, eu resolvi colocar uma decoração com a solinha. Pode ver que aqui dentro eu coloquei o papelzinho decorado. Tem esse, tem essa decoração também. Aí fica a seu critério. Você escolhe o tema, a cor da sua festa. Também tem várias tonalidades, né? Então, depois que já está tudo marcadinho, eu vou pegar esse molde aqui de dentro e vou cortar. É só encaixar. Você vai com a cola bastão. Você vai passar o papel. E essa cola também, ela te ajuda, porque ela não fica, né? Com aquela... Ela é uma cola limpa, né? Isso. Você distribui ela e ela não fica sobrando. Ela vai na medida certa. Não te dá aquela... Aquele detalhe, né? Que fica tudo manchado, né? Então, te ajuda muito. Aqui você vem, mais uma vez, faz uma marcaçãozinha aqui. É um trabalho dobradura, principalmente, né? E colagem. Isso aí. E colagem, exatamente. Então, na verdade, você precisa de um... Do papel. E a cola. Uma régua. Uma tesoura. Uma cola. E criatividade na cabeça. E criatividade. Os acessórios você bota depois. É isso aí. Aqui, você vai marcar só para dar o caimento do sapatinho. Nós vamos começar, então, a fazer a colagem do sapato. Vamos começar pela sola. Faça um pouquinho de cola nesse fechamento e no próprio salto. Você vem aqui e cola. Bota bem certinho. Olha, você ainda tem tempo. Se você errar, tira rápido. E ajusta direitinho. Exatamente. E bota na marcação certinho. Ficou certinho. E o sapatinho está começando a ganhar forma. Olha só. Agora, nós iremos passar cola nessa parte aqui do lado. Você pode abrir para te ajudar. E passar cola aqui. Bem. Aqui você passa bastante cola. Que é para aderir na hora que você colar nas laterais do sapato. Depois, é só você encaixar. Aqui tem uma marcaçãozinha. Você vem aqui, olha. E cola bem prontinho. Colou aqui. Aí vem para o outro lado. Faz a mesma coisa. Olha o sapatinho já tomando forma. É isso aí. Já está começando a ficar pronto. Exatamente. Se você for colocar o lacinho, você vai fazer um cortezinho aqui. Vou só pegar a tesoura para mostrar melhor. Se você for fazer o lacinho igual a esse, você só vai fazer um corte aqui. E um na parte de cima, porque você vai encaixar. Para eles poderem, exatamente, se encontrarem. Se encontrarem. Isso. E já. E o lacinho também você já encontra pronto, né? Exatamente. E esse material, pessoal, tanto a linha Decor, como a linha Metades, você encontra nas lojas da Caçula. E aí, Samantha? Está quase pronto o nosso sapatinho já? Já está pronto. Já está pronto, olha só. Menos de 10 minutos você faz um sapatinho e que você pode fazer muita coisa para fazer a sua festa. É isso aí. Mostra para o pessoal o sapatinho. Rapidinho, aplicou o laço e aplicou as pedrinhas. As pedrinhas. E está pronto. E aí você pode colocar dentro, né? Um batom. O que você quiser dar de presente para o seu convidado. É isso aí. São os papéis da Philipperson, trazendo para vocês várias soluções de papéis de qualidade. E nós vamos ter muito mais coisas aqui ainda, porque esses papéis servem para scrapbook, para origami, para essas impressões e muito mais para vocês. Philipperson, o papel que você realmente sabe que o seu trabalho vai ficar com muita qualidade. Samanta, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação e até o próximo encontro. E daqui a pouco tem mais, hein? O programa Arce na TV tem muito mais novidade para você. Não sai daí, não. A Philipperson é uma fábrica de papéis especiais situada na cidade do Rio de Janeiro, que produz seus próprios papéis a partir da celulose oriunda de florestas certificadas, plantadas e renováveis, respeitando o meio ambiente. A sua linha de produtos possui uma enorme variedade de tipos e padrões de papéis, podendo ser utilizados nas mais diversas técnicas de artes manuais, tais como pinturas, corte e colagem, scrapbook, dobraduras, origami, confecção de convites, decoração de festas, entre outros. Entre nossa diversificada linha estão a linha Fili Paper, Classics, Fili Color, Fili Color Lume, Decor, Metallics, Arts, Filiarte Renault e Filipinho Color. E muito mais. Não deixe de conhecer os papéis Philipperson. Você vai se surpreender. Philipperson. A qualidade é o nosso papel. Há 51 anos, a Acrylex vem atuando no mercado de tintas. É considerada a maior fábrica da América Latina no segmento de tintas para manualidades e está também entre as maiores empresas nos segmentos de tintas artísticas e escolares. A liderança da linha para tecidos no mercado nacional e a boa aceitação no competitivo mercado internacional comprovam a excelente qualidade em respeito ao consumidor Acrylex. A caneta Acryupen, com sua super cobertura e resistência a lavagens, é ideal para pintar e marcar permanentemente tecidos de algodão. Com ela, você poderá marcar e pintar tecidos como camisetas, panos de copa, tênis, enfim, uma infinidade de aplicações. Você poderá também aplicá-la em papel, papelão, isopor, madeira, gesso e cerâmica. Disponível em 12 cores. Canetas Acryupen. Mais um produto da Acrylex. Uma tinta para cada ideia. E começando o nosso passo a passo de hoje, eu recebo a professora Evilânia Brito. Bom dia, Evilânia. Obrigado pela sua presença. A Evilânia dá aula nas lojas da caçula. Daqui a pouquinho você vai saber. E é a aula sobre meia de seda. Gente, é uma técnica maravilhosa para vocês fazerem diversos enfeites e decorações. Evilânia, me fala uma coisa. Quais são as peças que você vai usar para o passo a passo? O material eu vou estar usando arame, que é esse aqui eu vou estar usando para folha, esse aqui eu vou estar usando para pétala, a meia, verde, vermelha, fio mágico, tubo modelador, tesoura, alicate e arame base. E como é que a gente começa a fazer... Qual é a peça que nós vamos fazer? Essa rosa? É, essa rosa. Olha que bonita, gente. Muito bacana. Ela vai ficar assim. Ela vai ficar... Olha só. Vamos lá, então. A gente vai precisar... A gente vai pegar a meia, como eu costumo sempre ensinar. Vou abrir. Faz isso. Aí eu vou precisar do tubo modelador azul. Ele serve como um molde, né? É, eles são seis. Já tem mesmo na caçula, são seis. São um kit que vem seis. Essa flor, eu vou trabalhar só com o azul, tanto a folha quanto a pétala. Então, o mesmo tubo. É, o mesmo tubo. Aí, esse aqui eu vou cortar. Vou fazer dez argolas. Vai ficar como pétala, dessa, né? Aí eu vou pegar a meia. Coloquei, dou um espaço. Prendo. Olha que fácil. Aí faço isso. Isso aqui é o fio mágico. Ó. Dá umas quatro voltinhas. Aí corto. Não precisa dar nó, não precisa nada. É só enrolar. Só enrolar. Muito bacana. Olha lá, já tem uma folha. Já tem uma pétala. Aí eu pego pra dar modelagem e faço isso com a mão. Muito fácil, né, gente? Aí dessa daqui, eu vou fazer dez. Tá. Aí eu vou pra folha. É o mesmo formato, o mesmo tubo. Eu posso estar usando pras duas opções. Dou uma apertadinha pra quê? Pro acabamento ficar bem bonito, tá, pessoal? O que eu sempre costumo, que o acabamento é tudo no artesanato. Exatamente. O que dá valor às peças no artesanato, gente, é o acabamento, é o detalhe, é aquilo que você utiliza pra poder diferenciar o seu trabalho dos demais. Essa daqui é na meia verde, a mesma coisa, ó. E eu falo pra minhas alunas, veste a meia. Ela veste como? Veste na mão, né? Veste na mão. Você já viu vestir uma meia, ó, aí vira um tecidinho, né? Aí você vem, novamente, ó. O mesmo processo, né? O mesmo processo. Só vai mudar a cor, né? Você vem e faz isso, ó. As quatro voltinhas. Novamente. Tá vendo? Você que não viajou, ficou nesse feriado aí em casa, tá aprendendo a fazer uma meia de seda. Olha que legal, né? Aí esse aqui já é um formato diferente. Eu dou uma torcidinha só, ó. Ah, pra dar o... O acabamento. O acabamento da folha. Então nós já fizemos a folha, já fizemos as pétalas, e agora... Agora eu vou tá montando. Eu já trouxe uma semi-pronta, pra tá adiantando, tá? Que ela vai ficar assim, ó. Perfeito. Aí eu vou pegar essa aqui. Ela tem frente e tem costa. Eu vou tá utilizando as costas da pétala. Ó. Ela vai ficar assim. As costas com as outras costas, não é isso? É, porque cada uma flor, ele tem um formato diferente, né? Certo. Aí, assim, o fio mágico, se vocês quiserem usar da mesma cor, pode. Porém, se quiserem também usar o verde, porque a gente vai tá fazendo o acabamento com a fita verde, não tem nenhum problema. Ó. Aí eu não corto. E olha, pessoal, todo esse processo que você tá vendo aqui, assim que acabar o programa, você vai lá no site da Rio Atos Manuais, www.rioatosmanuais.com.br E vai tá explicadinho pra você poder acompanhar o passo a passo que você está vendo dessa flor de seda. Aí eu pego, continuo, ó. Aqui vai caber cinco, ó. Quatro. E cinco. Ó. Aí você já tem as pétalas. Já tenho minha flor pronta. E agora você vai colocar o quê? O U? Agora eu vou pôr a flor. Corta um pedaço, estico, que ela cresce, né? Uhum. Porque essa aqui ela vai soltar uma colinha que você vai colar. E ela já vai fixando na peça, né? Já vai fixando, não precisa mais de nada. Nossa, gente, é muito fácil, é muito simples, é muito simples. Você pega, passa. E aí? Muito legal. E aí você vai seguindo o mesmo processo e a mesma técnica e vai montando, né? Exatamente. Você vai montar o tamanho que você quiser, né? Exatamente. Olha os detalhes que a gente vai mostrar agora pra vocês aqui rapidamente do efeito de um trabalho que a Evilânia fez pra decoração da flor com iluminação. Muito bacana, né? Esse tá sendo um sucesso, assim, eu vou ficar na caçula. Imagina, muito bonito. E quem quiser aprender a fazer, quais são os dias que você dá aula na caçula? Eu dou aula na quinta-feira, o dia todo, quinta-feira. Na loja de? De Bangu. Bangu, quinta-feira, o dia todo, na loja de Bangu. Isso. E sexta-feira, a partir da tarde, em Campo Grande. Aí você encontra a Evilânia, sexta-feira, na loja de Campo Grande, na parte da tarde. Gente, aproveita pra aprender a fazer. Vai lá e conhece o trabalho da Evilânia que vocês vão adorar. Evilânia, eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-la. E olha, gente, trabalhos maravilhosos. Vocês vão ver ainda passando aí da Evilânia. Claro. Eu vou mandar um beijo pra todas as minhas alunas, tá? E agradecer primeiramente a Deus e também a caçula que deu as portas pra me expor. É um prazer. A minha de seda, tá bom? Tchau, pessoal da loja de Bangu e Campo Grande. A Evilânia tá aqui mandando um beijo pra vocês, hein? Vai na aula, hein? Campo Grande e Bangu e todo o pessoal que quer vida. O programa Arte da TV volta com mais novidades daqui a pouquinho. Fica aí. Há 18 anos no mercado, a Litocarte, indústria carioca com especialidade na produção de papéis especiais para artesanato, atinge sua maioridade, levando aos amantes das artes manuais a maior variedade de papéis para deixar seu artesanato personalizado e com muita qualidade. Você que gosta de fazer trabalhos com decoupage, arte francesa, scrapbook e aplicação de papéis adesivos em MDF, precisa conhecer os lançamentos de papéis da coleção de 2015 com um designer atualizado e atendendo todas as tendências do mercado do artesanato. A Litocarte apresenta o que há de melhor para pessoas exigentes que buscam produtos para a produção dos seus trabalhos. Os papéis da Litocarte são perfeitos para os seus trabalhos. Litocarte é só arte. E agora de volta ao nosso primeiro passo a passo no dia de hoje. Olha o que nós trouxemos para vocês. Eu estou repleto, envolvido por mulheres e mulheres lindas e maravilhosas. E quem vai falar sobre essas mulheres lindas e maravilhosas é a Mabel Fernanda. Mabel, eu queria te agradecer a presença no programa Arte na TV, mas eu queria saber como é que você chegou no programa. Eu estava assistindo o programa, depois eu entrei no programa da Rio Arte Manuais na web. Peguei o endereço, eu vi um contato no site da produção e mandei um e-mail. E olha só pessoal, você que faz artesanato, que está em casa, tem trabalhos bacanas, faça como a Mabel. Entra lá no site, vai no YouTube ou no site da Rio Arte Manuais, pega o nosso dado no Facebook, manda para a gente fotos do trabalho, que a Mabel mandou as fotos e a gente está aqui. Hoje está a Mabel ensinando como fazer essas lindas e maravilhosas bonecas de pano. Que é um trabalho bonito, que você pode fazer para dar de presente para alguém, pode deixar em casa, como essa namoradeira linda, ou até ganhar muito dinheiro. Você ganha dinheiro com isso, Mabel? Ganho. Está vendo? Dá para ganhar dinheiro também. Ainda mais nesses momentos de crise, hein? E olha, pessoal, vamos ver o que é que a Mabel vai fazer hoje. O que você vai fazer hoje aqui? Hoje eu vou ensinar esse marcador de livro. É uma peça... É uma boneca que é um marcador de livro. Isso. É uma peça simples, mas muito bonita. E vamos ao passo a passo, então. Então vamos. Agora, deixa eu tirar uma dúvida. Você faz a máquina e também com costura à mão? É. O acabamento sempre é costura à mão, mas a base dela eu preciso de uma máquina, para ela ficar mais certinha. Então, você que sabe costurar e tem máquina, já dá para fazer. Mas também nada impede de quem não costura a máquina fazer de feltro. O molde serve para quem quiser fazer de feltro também. Ah, tem outra opção também. Tem outra opção. Então vamos lá. Então, o que eu vou precisar? Eu vou cortar dois retângulos de tricoline, o estampado na medida de 26 por 23 e o marrom na medida de 26 por 10. O que eu faço? Coloco frente com frente, passo uma costura. Eu juntei os dois tecidos, como eles estão aqui. Feito isso, eu vou dobrar ao meio, vou alinhar as costuras, estampado com estampado, marrom com marrom e coloco o alfinete. Deixo certinho assim. Eu posiciono o molde. Tá vendo esse risco que tem no meu molde? Isso vai ser a minha marcação para eu posicionar o molde no tecido. Onde eu tenho risco é essa costura, onde eu juntei as duas cores. Depois, eu faço isso, o que que eu... Feito isso, encaixei direitinho aqui na costura, eu venho e risco toda a volta. Risquei a boneca, eu vou passar para o segundo passo. Tá toda costurada. Aí, o que que eu... Tá toda costurada. Eu vou recortar toda a volta, deixando sempre meio centímetro de margem de costura, porque eu preciso dar uns picotes na hora que eu vou desvirar. E aqui ela tá aberta. Aí eu reservo o corpinho. Vou fazer as perninhas, que é o próximo passo. Vou pegar o tecido marrom, vou dobrar ao meio e vou posicionar o molde das perninhas. Vou riscar, vou costurar como tá aqui, vou recortar como tá aqui, ó. E vou desvirar, como essas aqui, para os bracinhos. Eu vou juntar um tecido estampado com um tecido marrom, a mesma coisa do corpinho. Tem as medidas no molde, eu junto, dobro ao meio, posiciono o molde dos bracinhos. Também tem uma divisão, que é onde é a costura. Coloco, risco. Vou costurar, vou recortar toda a volta. É isso que eu vou mostrar. Para as meninas tirarem a dúvida de como que vai desvirar. Porque lá tá tudo fechado, ó. Já tá costurado. Aí eu preciso fazer uma abertura para desvirar. Como eu faço essa abertura? Eu vou... Soltar, frente e verso. Vou dar um pique só em um dos lados. Bem em cima do bracinho, ó. Vai ficar desse jeito. Aí eu vou desvirar. O cabinho do pincel... Facilita, né? Facilita. Olha lá, como é fácil, né? Muito simples. Aí ele vai ficar assim, como eu trouxe esses dois, ó. A abertura. Só em um dos lados, porque eu vou usar ele na boneca nessa posição. Ninguém vai ver isso aqui. Certo. Certo? Aí agora eu vou para a montagem da bonequinha. Deixa eu botar aqui. Eu vou pegar esse corpinho que tá com essa abertura aqui embaixo. As minhas perninhas já estão desviradas. O que eu vou fazer? Eu vou embutir as pernas. Eu quero elas duas nessa posição aqui. Para quando eu desvirar, elas ficarem assim. Na posição correta. Na posição correta. O que eu faço? Eu vou colocar assim e vou encaixar aqui dentro. Vai ficar desse jeitinho aqui. Aí o que eu faço para desvirar? Vai ser a mesma coisa do bracinho. Eu vou separar frente e verso da cabeça. E vou dar um pique bem aqui em cima. Que é onde o cabelinho vai esconder. E aí eu vou desvirar. Então aí agora a gente enche a cabeça. E coloca o cabelo. E aí vem a parte mais gostosa que é a decoração, né? E aí cada um também pode fazer ao seu... O seu gosto. O seu gosto. Você também dá aula, vende seus produtos. Você tem algum ateliê? Tem algum blog? Não, somente o Facebook e a página... Qual é o endereço, então? Eu tenho o meu pessoal que é Belzinha F. Oliveira. E a minha página que é Bel Artes Atelier. Então está passando aí para você ver, ó. Isso. Se você quiser também, às vezes, comprar uma peça pronta, você faz para vender. Faço, sim. Então é isso aí. Depois que eu desvirei a bonequinha toda, está tudo certinho, vou lá, passo para ela ficar toda certinha, eu vou pegar e vou levar na máquina e vou fazer uma costura aqui, ó. Bem no pescoço. Porque a cabeça dela é cheinha. Se eu não fizer isso, o enchimento vai passar para o corpo. Vai passar para o dentro. Aí agora eu vou encher. O enchimento você usa o... A fibra. Fibra, sim. Fibra, é. É, fibra siliconada. Vou encher, não precisa ser muito cheio. Vou fazer uns pontinhos. Agora eu vou fazer o cabelo. O que eu fiz? Peguei uma lã, a lã que a pessoa tiver em casa. Eu dei 10 voltinhas, numa medida mais ou menos de 15 centímetros. E amarrei no meio. Agora eu vou costurar aqui, vou dar um pontinho aqui. Agora é só pintar o rostinho e fazer a decoração. Mabel, queria muito agradecer a sua presença. Valeu a pena você ter escrito para a gente. Ah, obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos conversar mais com você. O seu trabalho é maravilhoso. Está de parabéns. Isso é um exemplo, né, de pessoas que começam a fazer a decoração, fazem trabalhos muito bonitos e vendem esse trabalho, né, e as pessoas compram o que ele realmente tem. É bonito. Isso é importante. Muito obrigado por ter vindo. Eu acredito. E olha, você vai voltar outras vezes, tá bom? Ai, que bom. Fique ligadinho aí, que o programa Artes na TV volta já já. Pois é pessoal, o programa Artes na TV de férias está acabando. Espero que vocês tenham gostado. Olha, participem do programa, enviem para o e-mail programaartesnatv.com.br as fotos dos seus trabalhos, que vamos mostrar aqui, na próxima temporada. O que você já sabe, o programa Artes na TV é feito para você. Então, participe. E olha, anotem aí que está chegando a décima edição da Rio Artes Manuais. Esta que é a maior feira de oficinas e detrasanato do Brasil. Vai acontecer 16 a 20 de março, no centro de convenções Sul América, ao lado da Prefeitura, na Cidade Nova. E brevemente, você vai poder comprar os ingressos antecipadamente em todas as lojas da caçula. Então, olha, compre antecipadamente para evitar aquelas filas no dia do evento. O programa de hoje está acabando, mas você pode continuar acompanhando nas redes sociais. Vai lá no Facebook, deixe a sua mensagem. Toda a equipe do programa Artes na TV agradece a sua audiência e continue divulgando para suas amigas e para seus amigos, este que é um programa feito para os amantes das artes manuais. Gente, até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau! Programa Artes na TV, oferecimento Sebrae, canetas Posca, linhas e lãs, coats corrente, tintas Acrilex, papéis Litocarte, produtos para artesanato kit, realização Caçula Artesanato. Caçula, sempre com você!